O episódio de hoje, A Fada do Bullying Fada do Bullying? Ah, por que você tá tão borocochô? Ah, é porque tão me zoando porque eu sou furry Ah, eu também te zoaria Mas vamos resolver isso Nossa, eu vi que eu fui achado no lixo, quem você... Mas Fada do Bullying, minha mãe falou que violência é errado Ah, meu amor, sua mãe tá errada